Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos ver mais trabalhinhos dos inscritos aqui do canal e eu vou deixar vocês então vendo a arte, o trabalho deles, como eles são criativos e eu vou começar então pelo trabalho da Ivanete Lara Lima ela fez estojo feito de garrafa pet e a caixa de coração presenteável também a Kate Regina Mendonça que fez um lindo estojo Arijani Agne, garrafas decoradas Lissandra Luiz, ela fez uma decoração com o tema de borboletas e também usou os moldes, eu já fiz esse vídeo ensinando pra vocês disponibilizando os moldes do porta guardanapo, da lembrancinha de gaiolinha provençal é tudo com tema de passarinho, tá bom? Ficou muito bonito Lissandra Teresa Paladino, Teresa Rosa Gigante Bárbara Afonso Vieira, estojo feito de garrafa pet Isa Tom, fez estojo feito com caixa de leite Kailani Lima, mochilinhas feitas com caixa de leite Letícia Araújo, caixinha feita com rolo de papel higiênico Gisele Maria, capa para bíblia Fazinho Maleta, maletinha feita com pote de margarina Também fez necessaire feita com CDs Valciane Nascimento, fez capa para bíblia Vitória Mieanda, exporta maquiagem feita com caixa de leite T.S. Guedes, cosméticos e artesanato Fez um móvel de CD Carol Rimarans, estojo feito com caixa de leite Maria Lima dos Santos, caixa presenteável para o dia dos pais E estojo de caixa de leite Rosiane Jesus, capa para bíblia E estojinho feito com caixa de leite Caixinha feito com rolo de papel higiênico Maleta de esmalte feito com caixa de leite Porta maquiagem feito com caixa de leite E caixa surpresa Então é isso pessoal, esse foi os trabalhinhos dos criativos de hoje Dá um like para eles Se inscreve no canal se você não é inscrito Se você quer mandar o seu trabalho aqui no canal Show de artesanato, então você pode gravar um vídeo Ou enviar a sua foto no seu trabalhinho Aparece mesmo, está aqui na tela do vídeo Ou pela página do Facebook Show de artesanato Então é isso gente, um super beijo e tchau tchau